Hoje ela tá feliz porque tá com os bigode Mó sensação de poder Do jeitão que elas gostam Só vivência top Nós fazendo acontecer De um dia perito enquanto amalote Ela já consegue perceber Vem com a minha bebê que nós não é filhote O Cresa já deu pra entender Quando nós saca a mãe de toda Até o recalque já para pra ver Nós que manda sem e coloca na chapa No estilo 244 de C Bandida se envolve mal intencionada Rabona na garupa ela quer medir Vai se trombar a PT é perena quebrada Tipo cena de fio e o vilão é os D Invejoso que é minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcar, tô sem pena Que é caô tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Invejoso que é minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcar, tô sem pena Que é caô tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Zero, zero, onze Formação da quadrilha na tag É lá da Piripa aqui do Chaves Bagulhão na favela e sem pressão Noi, poca, noi, passando Tranquilha Ah, mas se for falar que é de verdade Pega de tempo é só viagem Vale vive na comunidade Os cria vai tá passando E o negu encarabona doando Tá tudo corpo chaveando O menor apelido é ruida de Se colar na bota vai tomar Sistema fodido tá na nossa Oh só, deixa acontecer Que tiver que ser vai ser Que tiver que ser vai ser Muita atividade Que nós tá só de passagem Falador Teve que pagar pra ver Pra ver que nós é bigode Cante de lombar, dá grau e corte Na garupa KBB Relaxa que nós é o toque Muita atividade Que nós tá só de passagem Falador Teve que pagar pra ver Pra ver que nós é bigode Cante de lombar, dá grau e corte Na garupa KBB Relaxa que nós é o toque Invejoso quer minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcado Tô sem pena Que é caô, tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Invejoso quer minha queda E os bota tenta pegar De um dia forte na cena Independente de lançar Pra recalcado Tô sem pena Que é caô, tenta peitar Deus foi meu incentivado Mas eu mesmo que fui buscar Ave Maria Tinha que ser o senhoria Música 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 Que é caô, tenta peizar Obrigado.